Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Cantinho da Culinária Fácil E no vídeo de hoje, galera, eu venho aqui atendendo a um pedido, a uma receita, na verdade, de uma amiga inscrita aqui no canal A Suzana Romano Ela enviou, gente, no dia 30 de maio, essa receita aqui de pudim sorvete Eu fiquei muito curioso pra saber como que é feito e eu tô doido, na verdade, de vontade de comer Então eu vou estar começando a gravar Esse vídeo hoje é noite, nesse momento que eu tô gravando E vou deixar porque ela falou assim, Adriano, faz a noite pra comer no dia seguinte e deixa lá no freezer Então eu vou fazer isso, tá? Mas desde já, eu já peço que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais Eita, nós que estamos chegando lá, gente E também se inscreva se não for inscrito, né, pra poder aumentar a nossa família aqui no nosso cantinho da Culinária Fácil E lembrando que os ingredientes dessa delícia estão aqui no box de informação Então vamos lá Bom, gente, ainda com o fogo desligado aqui, olha, nós vamos começar pela calda, tá? Então aqui nós vamos colocar, lembrando que os ingredientes certinho no box de informação Vamos colocar o chocolate em pó O açúcar E a margarina Daí agora sim nós vamos acender o nosso fogo E vamos aqui, gente, olha Mexer até Engrossar Engrossou, a gente já vai colocar na nossa forma Aquela de furo no meio E reservar Vamos lá? Aqui, ó, a gente já tá começando a engrossar Ó Daí aqui, ó Diminuo o fogo, ó Coloco de médio pra baixo Deixa engrossar bem Pronto, galera, ó Desligo o fogo Desliguei E agora vamos colocar na nossa forma Pronto, agora nós vamos reservar, então, essa nossa calda aqui Vamos deixar esfriar Enquanto agora nós vamos fazer o pudim propriamente dito Vamos lá? Bom, então com a panela ainda desligada Vamos colocar aqui o nosso leite condensado Colocando as três gemas E a mesma medida da caixinha, olha De leite integral Agora sim nós vamos ligar o fogo E vamos mexer isso daqui, gente Até ele engrossar Mais ou menos Uns dez minutos, tá? Gente, olha, eu tinha esquecido desse detalhe Eu tirei agora, tá? Daí eu peneirei aqui Você tira antes a pelezinha da gema Tá? Antes de colocar aqui Tá bom? E aí ela dissolve melhor E não fica aquela peliculazinha da gema Olha só Fica bem já homogêneo aqui Bem lisinho Então aqui nós vamos engrossar Eu já mostro pra vocês o ponto Pronto, olha aqui, ó Dez minutos se passaram E eu não arredei meu pé aqui da panela E olha só Com o fogo baixo o tempo inteiro, tá? Agora tá na hora de desligar Então, ó Vamos desligar Desliguei Agora sim nós vamos bater a clara em neve Tá? Ó, agora nós vamos colocar aqui O nosso creme de leite sem suro Pelo que eu entendi Ó, tá desligado o nosso fogo, hein? Não vamos ligar mais Ó, misturou bem Agora vamos acrescentar A nossa clara em neve, gente Acredito que deva ser bem delicadamente também, né? Como num bolo Até dissolver bem aqui, ó Pelo que eu entendi Tem que misturar bem Não pode ficar essas pelotinhas aqui Da nossa clara em neve Agora nós vamos colocar dentro da forma Prontinho Agora nós vamos colocar aqui um plástico filme, tá? Vamos cobrir E vamos levar no freezer Deixa esfriar bem aqui Antes da gente colocar no freezer, tá? Pronto, esfriou A gente já vai levar no freezer Eu vou deixar aqui, gente Por 12 horas no freezer Eu quero ele bem gelado Mas pra vocês vai ser assim Num piscar de óleos Senão daí a gente já vai comer Tá bom? Então até daqui a pouquinho Voltamos! Êêêê! Gente, 12 horas Mais de 12 horas, na verdade 13 horas se passaram Vocês viram, né? Tive que trocar a camisa Porque, né, gente? Porque senão vocês vão achar Que eu não tô um banho, né? Tomei banho Então, colocamos ontem o pudim Sorvete aqui no freezer Como vocês viram, né? Que pra vocês é rápido E agora nós vamos desenformar E seja o que Deus quiser Vamos ver? Ó, tá aqui ainda Tá vendo, ó? Tá aqui Do mesmo jeitinho Coloquei esse paninho aqui Bonitinho Aí agora Seja o que Deus quiser, né, gente? Eu bem que poderia não gravar Mas eu falei Não, eu vou gravar E eu vou mostrar pra vocês Vou baixar a câmera aqui Olha só Vamos lá? Bom, gente, olha Você tira do freezer Tava vendo aqui Uma maneira mais assim Pra poder, né? Que ele tá grudadinho Então, deixa, né? Mas ela falou uma coisa É verdade Deixa ele um pouquinho fora Ó, você não pode deixar muito Porque isso aqui é um sorvete Então ele vai derreter Só pra poder, ó Soltar E passa a mãozinha aqui assim, ó Agora, gente Passar a mãozinha e rezar Então, todo mundo rezando aí comigo Vamos lá Ai, pai Vamos ver Será que tá inteiro Será que tá inteiro? Ai 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 Ai, que lindo, gente Ai, saiu inteiro É assim mesmo Eu acredito eu Ai, meu Deus Será que ficou legal? Ficou, né? Agora a gente vai aqui Olha, gente Comer Pera aí Pera aí Bom, gente Olha aqui Olha Ai, ficou lindo É Suzana Romano Valeu, Suzana Obrigado, minha linda Agora vamos experimentar, né, gente? Vamos ver aqui, ó Saiu, saiu O negócio saiu Vou tentar cortar aqui Ó, gente Lembrando Que é um sorvete Então, assim Depois que você consumir Claro, né? Cortou pra todo mundo Volta Por isso que eu coloquei Nesse prato menor aqui Porque também é pequeno Pra poder depois caber Ali no freezer novamente Tá Então, olha só Presta atenção Tá dando pra ver bonitinho? Olha Olha só Ai, pai Então, vamos lá Olha lá 1, 2, 3 E suspense nesse recinto Fui Ó, 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 ó Gente, presta atenção Confete, gente Muitos confetes Muitos, muitos Isso, muito Porque vale 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 Cada minuto Que você espera Esse nosso pudim sorvete No freezer Gente, vale muito Eu tenho certeza Que se você fizer Você vai fazer sucesso Assim como a Suzana falou Que ela aprendeu com a irmã dela E ela faz sempre lá Quando tem visita na casa dela E é isso aí Nunca se esqueça Você é capaz Você tem valor Um forte abraço Bem grande no seu coração E até o próximo vídeo Se Deus quiser, gente Olha Olha que imagem bonita Bonita, né, gente? Vale a pena fazer Ó Agora vamos comer Beijo